Moçada, moçada é o seguinte, a gente tá aqui com um 40 Yamaha, 40X A gente tá fazendo uma alimentação, dizendo ele aqui na loja A gente tirou essa parte aqui pra lavar, ó, tá bem limpinho tudo Filé, ó, tudo limpinho Tá da parte de cima, aqui dentro, não deu pra fazer o vídeo porque quando eu fui fazer já tava montado Mas tá tudo lavadinho aqui dentro A gente já fez a lavagem aqui dessa parte aqui de cima, ó Onde a água circula Já tá lavado Aqui em cima a gente lavou tudinho direitinho Não tem nenhuma sujeira A parte de dentro aqui da camisa Vou lavar E a parte de cima aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó Olha só, tudo limpinho Filé Bacana? Aqui é o cabeçote, a janta tá boa, a janta do motor não tava ruim Aí tá filé, o cabeçote a gente plenou Tá bom? Essa parte aqui, ó Os polvete tá bem limpinho Tudo lavado E na hora que a gente montar, que tiver pronto, a gente vai funcionar e fazer o vídeo Aqui é a parte de cima do magnato, ó Tudo limpinho Lavado Olha só, aqui a gente deu uma guardibada aqui, ó Nas partes do magnato Das bobinas Tudo limpinho Aí na hora que tiver pronto Na hora que terminar de montar aqui, a gente vai fazer o vídeo O bicho tá funcionando Olha a parte, como é que ele tá aí, ó A parte de baixo tá filé Tá feita a parte da rabeta Beleza, moçada? Falou! Até mais, até mais